Vamos lá, a trilha, o caminho, o caminho, o caminho, o Boca veio acelerando, falou, vou cortar um caminho, a marca. Olha a altura que o menino caiu. Não, João, você caiu aí, velho. Não, velho, você foi nisso de machucar, velho. Olha, João, conta pra gente, conta pra gente, quanto foi a sensação?